Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um tour pela minha penteadeira. Eu tô sem o tripé pra poder gravar, então se tremer um pouquinho vocês me desculpem porque eu tô com a câmera na mão. Mas, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha penteadeira, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, e lá tô eu na espelha da penteadeira. Tô sentada aqui na frente pra facilitar. E é a mesma penteadeira do outro vídeo, que tava no outro quarto, porém tem outras coisas aqui, ó. Tá um pouco diferente o layout, mas é a mesma penteadeira, tá? Eu já mostrei ela no outro vídeo de tour. Mas, se você não viu, eu vou deixar uma playlist aqui de todas as penteadeiras que eu tive até chegar nesta. E o fato de eu estar fazendo esse tour é porque mudou muita coisa em termos de produto. E aí pode ser que alguém se interesse em tirar umas dicas daqui desses produtos que eu tenho, tá bom? Então, é por isso que eu tô refazendo esse tour na penteadeira, tá? E a organização também mudou. Então, vocês se sintam à vontade pra tirar ideias. Dito isso, eu vou começar o tour por aqui por cima, que é onde eu tenho a maioria das coisas que eu uso todos os dias. Começando aqui por esse canto aqui, eu tenho uma foto do J.K. e a minha tiaelinha do cookie, tá? E aí vem as luzes, que também iluminam todos os meus vídeos, me ajudam aqui. Aqui no canto fica um pratinho do cookie com o meu relório, o meu brinco e os meus anéis, que eu uso no dedão. Que tá no nome do J.K. e do J.S. e a data que nasceu. E é do The Beauty. Aqui do lado nós temos um lixinho, é isso aqui, um potinho que o meu nome deu e eu sou colecionador do J.K. aqui. E esse code do Spotify toca euforia. Do lado tem um outro cookie. E aqui tem o meu espelho de aproximação, que eu uso pra me maquiar. Aqui tem uma caixinha de som, que normalmente eu ligo quando eu tô me maquiando ou fazendo alguma coisa por aqui. Aqui tem duas canecas do Beauty. Então, na do Beauty.21 eu coloco os pincéis de face, que é só o que eu tenho. E aqui, nessa aqui dos Funkos, eu coloco os pincéis de olhos. Ambas, pra quem quer saber, eu comprei no Midgard Cosplay. Então, elas ficam aqui, as duas bonitinhas. Eu gosto bastante delas. E aqui, basicamente, não mudou nada. E, vindo pra cá, tem duas gavetas. Vou afastar aqui um pouco pra vocês verem. Ó, tem duas gavetinhas. Eu não uso mais que isso. E eu vou mostrar pra vocês o que tem o cara da vida. Aqui em cima, pra eu conseguir ver tudo, é um vidro, tá? Então, eu pedi pra botar um vidro aqui em cima. E eu acho melhor, porque é muito fácil de limpar. Eu passo vidrex aqui, e tudo fica limpinho, desonou, e nunca mais manchei nem nada. E eu consigo enxergar tudo que tá lá dentro. Então, eu vou começar por esse lado aqui, e depois a gente vem pro outro. Desse lado de cá, tem esse espaço maiorzão aqui, mas sem divisórias, grandão, que eu pedi pra fazer pra botar umas paletas e coisas maiores. No fim, as paletas acabaram cabendo no outro espaço. E aqui ficou pra coisas, tipo, fix plus, etc. Essas coisas assim, que tem embalagem grande. Então, aqui eu tenho um espelho de mão. Então, se eu preciso chegar muito perto pra maquiar, eu uso o espelho de mão. Esse aqui é o espelho de mão do Cláudio. Que eu comprei na Daiso, lá em São Paulo. Faz muito tempo que eu comprei esse espelho. E eu comprei, escolhi do Coala. Parece que tinha do Coala, da ovelhinha. E ele escolhi do Coala. Aí, tem esse BB Queen que eu tô usando atualmente. Que é o da L'Oreal. Na cor clara. Nesse negocinho aqui, tem um limpador de pincéis que eu fiz. Eu peguei os ingredientes e fiz. Tá? É álcool. É shampoo de bebê. Aquele neutro. E água. E aí, eu misturei aqui. Eu limpo meus pincéis. Funciona muito bem. Então, fica dentro da cimbalagem. Tá? E aí, fica essas coisinhas que são acessórios bem aqui. Vindo pra cá. É todos os meus batons e balmes. Esse aqui que tá de ponta cabeça. É um balme sem cor da Habit 21. Que eu uso bastante. E aqui tem meu lip tint. Batons da MAC. Quem disse? Berenice. E uma porrada de lip balms. Vários deles. Daqueles de farmácia da NINQ. Tá? Então, eu gosto bastante. Eu tenho vários tons. Tem esse aqui que eu gosto pra caramba também. Que é da edição especial do Orgulho. Do mês do Orgulho. E ele é um rosinha. Ó. E ele tem... Gosto de morango. Um novo assim. E um rosinha que ele deixa que é molinho. Que é esse rosinha assim. Adoro esse. Ele é o Soft Rosé. Ó. Infelizmente, ele não vem demais. Porque foi só... Por mês do Orgulho. Eu já direto que é a mais. E... Depois eu não ganhei dele. Esse aqui é um batom preto. E aí, aqui tem alguns batons mais antigos. Da embalagem antiga da quem disse. Aqui são os batons da Latre 21. E aqui... São dois batons da Latre. Que são líquidos. Ó. Um rosa. E o rosto. Esse aqui é o Fórmula Secreta. Aqui atrás... Tem... Meu ventilador. Que é pra secar a bruma. Que eu não tenho usado muito. Porque eu não tô usando a bruma mais. Né. Então... Por isso... Eu não tenho usado ele. Tem... Um refil daquele de Eglan. Aquele produtinho que eu mostrei do Mangui. Este aqui é do Tata. Que eu também adoro esse sabor. E aqui tem... É o meu iluminador da Lisa. Que... Já usei. E é maravilhoso. Aqui atrás também tem a minha paleta de corretivos. Da MAC também. Aí aqui... Na frente. Esse aqui... É um pancake branco. Que eu gosto pra fazer... Cut crease. Enfim. Um monte de coisas que eu tenho que passar branco. No fundo. Daí nós temos... Iluminador do Koya. Um blush do Mangui. E por fim... Um contorno do Tini. Que são bem legais. Tá? São baratinhos. E são bem bons. E desse lado é só o que eu tenho. Nesse lado aqui... Eu tenho... Nesse quadradinho... Eu tenho coisas de pele. Então aqui tem máscaras. Tipo... Só tem duas. Eu vou terminar dessas máscaras aqui. Esse é da edição do BTS. Então eu vou terminar pra depois. Comprar mais, né? É... Tem meu creme de face. Que é esse aqui. Da OASO. Da Shiseido. E de cenoura. Aqui atrás eu tenho outro tipo de máscara. Que é máscara pra você usar o seu creme. Né? No caso pegar esse creme e botar dentro da máscara. E elas são comprimidas. E então elas ficam neste quadradinho. Aqui... Eu tenho... Um negocinho de álcool gel. E aqui... Tem... Esse cremezinho aqui. Então... Que é creme gel anti acne. E aqui embaixo... É um gel secativo de acne. Então, quando eu tenho uma espinha, ao invés de espremer, eu uso esse gel. Tá? Ele é um gel secativo. Tá? Então, você aplica um pouquinho. Espera umas... Três horas. E... A espinha é a murcha. E começa a sumir. Daí no outro dia ele já não tem mais nada. E aqui na frente aí vem cotonete, né? Pinça. E aqui aqueles disquinhos de algodão. Que eu uso pra limpar a pele enquanto eu maquino. Tá? Desse lado aqui... Eu tenho as minhas esponjas. Então, aqui fica a esponja de gota, de coxinha. Nessa aqui fica a que eu tô usando. Né? Aí aqui fica uma outra que tá limpinha. Ó. Ó. Aqui também tem uma outra. E ali tem mais duas. Essas coisinhas aqui são pra você prender a franja quando tá maquiando. Então, elas ficam aqui também. Um barulho. Aqui tem uma coisinha de... Uma paleta, né? Da quem disse, Berenice, que eu não tô usando. De quatro sombras. Pra você colocar de refil. E aqui tem uma toalhinha da quem disse. Que ela é de retirar a maquiagem. Vindo pra cá. Que é o baguncinho, né? Só eu entendo. O baguncinho é organizado. É... Vindo pra cá temos. É... Peite de rosas. Que tá nesse tubinho aqui. O corretivo da Shiseido. Que eu uso. Ah, eu vou usar todo dia, assim, sabe? Ah, eu vou no mercado. Ah, eu vou... Ah, eu vou viver a vida. Ali na esquina eu uso esse corretivo aqui. Misturar ela com aquele Whip Cream que eu mostrei pra vocês. Um blush que eu também uso na vida. Que é esse blush aqui. Tem Tense. Ele é bem bonitinho. Ó. É bem pra pele clara. Porém, ele tem também pra pele escura. Então, se você tem pele escura, super tem outras cores. E ele é muito funcional. Aí nós temos aqui esse produtinho aqui que é o Cushion da Quindis Berenice. Gosto, mas não gosto da embalagem. Acho que quando precisa molhar a esponja faz muita bonceira. E aí tem máscara de cílios da Quindis também. Máscara incolora. Da Abitito M1. Lápis de olho. Tem caneta de alinhadora. E primer da MAC. Tá? Esse aqui é o primer. E lápis de embrancelha. É isso que tem aqui. Ali. Aqui assim nessas cilindinhas que vocês estão vendo. Esse aqui é o iluminador. Tá? Iluminador. Aí temos pó. Blush. E o contorno. Aqui, que é o último quadradinho. São as minhas paletas. Todas as minhas paletas que eu tenho atualmente. Então, aqui tem MAC. Tem Eudora. Que é essas duas aqui com a Nina, né? Foi a parceria dela. Tanto a Corpo quanto a Rosa. Tem... Erkabaiquis. Erkabaiquis. Vult. Essa aqui é igual quem disse Berenice que eu montei. Norse. Aí aqui tem quem disse Berenice. Essa aqui que é de... Essa de latinha aqui que vocês estão vendo. Que eu nunca gostei de tirar. É da Too Faced. Essa aqui que é do BT21. Enfim. Tem uma variedade imensa. Tá? Sem preconceito. E é isso, gente. Essa é a minha penteadeira. Vocês podem ver que eu não tenho muita coisa. Bem pouca coisa. Se comparado com muita gente, eu tenho bem pouca coisa. E eu uso tudo que eu tenho. Eu procuro estar sempre acabando as coisas, né? Pra poder comprar mais. Claro que eu adoro comprar, mas... Tem que acabar primeiro. Então, eu procuro sempre estar gastando aquilo que eu compro. E é isso. Vou dar uma visão geral pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você roubaria da minha penteadeira. E se você gosta desse tipo de vídeo. E compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau!